E aí, nós vamos ficar quietos? De cócoras? Tomando chinelada nas nádegas? E aí quando a gente tem um delegado da Polícia Federal, e eu sou delegado também, viu? Fico com vergonha desse tipo de atitude, mais do que isso. Mas o que eles estão fazendo é rasgar, rasgando a Constituição Federal. E não importa se o deputado é de direita, de centro. Subo nessa tribuna pra relatar e alertar sobre os abusos de autoridade cometido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. O artigo 53 da Constituição Federal é muito claro. Até uma criança de 11, 12 anos saberia interpretar. Ele é tão claro quanto a Luiz Solar. Não cabe aplicação de jurisprudência nenhuma. Os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E aí quando a gente tem um delegado da Polícia Federal, e eu sou delegado também, viu? Fico com vergonha desse tipo de atitude, mais do que isso. Ele está cometendo o crime de abuso de autoridade. Porque aqui, onde eu estou, em plenário, as minhas palavras não podem ser punidas. Porque está expresso na Constituição Federal. Mas o que eles estão fazendo é rasgar, rasgando a Constituição Federal. E não importa se o deputado é de direita, de centro, de nada. As palavras aqui do deputado devem ser respeitadas. Por isso eu clamo ao presidente desta casa que não seja omisso. Está ficando feio para nós. A gente sai na rua e é cobrado pelo povo. O povo tem que cobrar mesmo. Eu tenho vergonha na cara. Todas as vezes que o povo me cobra, eu falo, olha, eu estou lutando, estou tentando. Mas não depende de mim, depende do presidente da casa. Se ele não pautar o projeto, eu não posso fazer nada. Impeachment de ministro, depende dos senadores. Eu não sei como que a maioria desses senadores consegue ir no aeroporto, andar nas ruas. Eu, sinceramente, não sei. Acho que está faltando o óleo de peroba. Daqui a pouco, isso aí vai abrir precedente. Aliás, já abriu. Hoje, estão fazendo com os deputados e direita. Amanhã, serão com a esquerda. E aí, nós vamos ficar quietos? De cócoras? Tomando chinelada nas nádegas? Para um outro poder que não pode ser absoluto? Muito obrigado, senhor presidente.